2002 foi a reviravolta do clube. O Santos é totalmente desgastado, com uma dívida imensa, uma torcida que cobrava, mas não via esperança. E nós vimos a chance de fazer história. E em 2002, a partir dali, o time começou a fazer história. Marca, né? Eu não sou conhecido mais como Léo Bastos, eu sou conhecido como Léo dos Santos. Olha o Santos recebendo a chance de mais um gol! Gol! É do Santos que é campeão brasileiro de 2002! O Modesto se preocupa com o clube, não com ele. Se preocupa com o associado e com aquelas pessoas que estão na arquibancada. Tem muita gente que eu vejo por aí que é muita falação e eu já trabalhei com alguns deles. Então eu sei, eu tenho propriedade para falar. O meu voto é o do Modesto com o olho fechado. Eu não vejo outra liderança hoje no Santos. 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 Eu vejo outra liderança hoje no Santos. Eu vejo outra liderança hoje no Santos. Eu vejo outra liderança hoje no Santos. Obrigado.